Detroit, num futuro próximo. O policial Alex J. Murphy e sua parceira Anneli os lutam para livrar a cidade decadente dos elementos criminosos que investam. Depois de ser mortalmente ferido em ação, o policial Murphy foi dotado pelo comando de partes robóticas de titã na prova de barra. Com sua capacidade motor e sensorial aumentada pelo computador, ele se tornou o mais moderno de super-tira. Robocop! Onda de criminosas as unidades da cidade brasileira aqui na terra com a terra. Como é a situação? Tem seis deles, policial. Estão armados. Não fique aí parado. Idole a área. Sim, senhor. Cuidado com este plasma. Vale uma fortuna no mercado negro. Uma nota preta. Aqui é a polícia. Estão cercados. Traga suas mãos para cima. Benny, o que nós vamos fazer? É frio. Eu cuido desse tira. Escuta aqui, tira. Tente pegar a gente e mandamos esse lugar pelos tares. Confessa. Nenhum malandro desses me leva no papo. Vamos pegá-los, pessoal. Espere. Esse banco de estragos fornece plágio para metade dos hospitais da cidade. Se for destruído, centenas de pacientes podem morrer. Isso é assunto da polícia, senhor. Fique fora disso. Pegamos o negócio, Benny. Vamos sair logo daqui. Vamos. Antes eu vou deixar um presentinho para os nossos amigos lá de fora. Isso vai deixá-los ocupados enquanto damos o fora. Vamos pegar o homem de lata. Alvo. Mas, tem uma bomba aqui. Temos que desarmá-la. Eu protendo você. Obrigada, parceiro. Vamos embora, gente. Mas o resto do pessoal, eu não vou enfrentar aquela coisa de novo. Vamos alovar daqui. Felipe, tortujeira, não estamos andando. Vocês têm o direito de permanecer encalados. Felipe, isso pode esperar um pouco. Eu não consigo desarmar esse negócio. Oh, meu Deus. Deixa eu tentar. Saia embaixo de preta, senão vai precisar de outra parceira. Termográfico. Eu não consigo desarmar. Abaixo. Mas o que é que foi isso? Suspenham o fogo. A situação agora está sobre o controle. Estão todos. É, pode dizer de novo. Bom trabalho, cubocopo. Esses caras vão ficar de molho bastante tempo. O que quer dizer com o bom trabalho? Eles nunca teriam armado aquela bomba se ele não tivesse entrado lá para provocar. Eu estava seguindo a minha diretriz básica. Diretriz básica? É, servir a confiança pública, manter a lei e proteger os de vocês. Você quase estragou toda a operação, cabeça de lata. Eu calculei uma possibilidade de sucesso de 99.7. Não banque o sabido comigo, sua lata ambulante. Se você não fosse um tira, eu... Calma, vamos com calma. Somos todos o mesmo time. Você não deveria estar em patrulha, policial Lewis. Claro, Sartento. Vamos, Murphy. Podemos continuar essa discussão, depois. O comando nunca deveria ter criado essa monstruosidade. Eu lhes digo que a divisão de produtos de comando não pode mais teimar e manter Robocop. Olhem só os danos que ele causou a uma das nossas próprias instalações. Só isso prova que o projeto Robocop é perdulário e ineficiente. Isso é ridículo. Robocop é o produto cibernético de maior sucesso que essa companhia já produziu. Até a apresentação de L2-60, pode ser. O robô de execução ainda faz propaganda daquela coisa? Senhor, não é possível que acredite realmente que aquela coisa... Bem, vamos ver o que o Dr. McNamara tem a oferecer. Obrigado, senhor. Eu quero fazer uma simples demonstração da capacidade de controle de tráfego do ED-2-60. Com certeza vai achá-la muito esclarecedora. Pode. Prossiga. É só uma sacada nisso. Vocês não têm mais o que inventar, né? Voltando. Sim, senhor. Harold, eu deixei minha bolsa em cima da cômoda. Nós precisamos voltar para pegá-la. Está bem, querida. Você fez uma manobra inerda, pare. Falou alguma coisa, meu amigo? Eu reviso. Pare. Mudar de vista sem semanizar é uma inflação. Vocês estão geralmente estacionados. Os perigos serão colocados à custa dos donos. À custa dos donos. À custa dos donos. Atenção, todos. Não tenham medo. O tráfego longe estará normalizado. Parece que o ED-2-60 precisa ser aperfeiçoado, Dr. McNamara. Sim, senhor. Eu começarei imediatamente. Se o senhor me dá licença. Droga! Esse rompão pobre está sempre me atrapalhando. Ah, mas agora ele vai me pagar. Cara, eu estou cansado de ficar trancado aqui. Por que é que não podemos sair e afrontar o Magi? Porque o Crush acabou com o nosso carro de novo. É por isso. Por que é que esse negócio aqui é tão bom quanto de verdade? Esse cara é completamente doido. Perdeu. Jogo estúpido. Vocês estão afim de acabar com ele? É claro que sim, Jeff. Vai ser um barato. Bela jogada, pessoal. Com licença, senhores. Com o quê? Estou procurando os vândalos. Olha aqui, mocinho. Ninguém procura os vândalos se não for para negócios. Pois eu estou dizendo. É para tratar de negócios. Como eu disse, negócios. 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 Cuidado, pessoal. Cuidado. O que você quer com a gente, hein? Eu soube que vocês têm algumas habilidades especiais, senhores. Eu vou lhes pagar muito bem se usarem esses talentos para criar uma imensa onda de crimes. Mas por que alguém nos pagaria para fazer isso? Eu acredito que se o crime correr solto pela velha Detroit, Robocop vai ficar desacreditado. Peraí, desde o quê? Vai fazer com que ele fique mal. Agora eu entendi. Isso é verdade. E também vou fornecer a vocês qualquer assistência técnica que possam precisar. O trato está feito, monso. Hey, Edson. Nós vamos mandar uma patrulha agora mesmo. O quê? Espere. Estamos sendo muito requisitados. Onde é que anda o Robocop? A doutora Tyler o levou para a manutenção para ser reprogramado. Que isso dane a doutora! Não podemos nos dar ao luxo de ficar sem nosso melhor tira! 10,50. 11,50. Excelente. Trocando o subprograma dele, podemos aumentar o tempo de reação em 0,2%. Por que não pare de mexer com a cabeça dele, doutora Tyler? Ele é um policial, não é uma cobaia, não! Isso não é da sua conta, policial Lewis. Você não poderia compreender o que estamos tentando realizar aqui. Ah, eu compreendo. A senhora só está querendo tirar tudo o que ele tem de humano, não é isso? Como ousa dizer isso, sua policial pedante? Pare com isso, bolsas! Robocop, temos problemas no Metro Shopping Center. Logo tire esta carcaça à prova de bala daí! Sim, senhor. Espere, e o meu teste? Eu tenho um trabalho limpo. Valeu, Robocop! Ah! Meu Deus! Ah! 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 Acho que vou fazer as compras de Natal mais cedo. Que que tem aí, ô Trancinha? Você está encando? Oh, não fique bravo, policial. Por que não damos as mãos e ficamos amigos, hein? Ah! Ah! Vai lado aí! Ah! Isso é uma greve! Eu adoro mexer com brinquedos, viu? Ah! 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 Bele tiro, parceiro! Oh, meu Deus! Miserável! Parece que nós temos companhia! E nós nem mandamos convite pra ele! Quer participar da testinha, homem de lata? Quanto mais gente, melhor! Vocês estão perturbando a arma! Arrem suas armas e venham comigo! Não, mesmo! Por que a pressa, policial? Ei, cuidado! Alguém pode se machucar! Eu não tenho medo! Eu não tenho medo! Seu idiota! Não pode se esconder de mim! Moço! O cachorro rei vai ficar melhor com um pouquinho só de musta! Ah, é! Gil! Cuidado! Prontinho! A gente não tem mais que esquentar a cabeça com essa lata de sardinhas! Mas só que você estorgou um outro carro! Não fique tão nervosinho! O próximo que eu construí será melhor ainda! Murphy! Murphy! Murphy, você está bem? Acho que eu estou! Disfunção! Paralisação do sistema em um segundo! Murphy! Deve ter sido uma luta em canto, Robocop! Eu queria ter visto! Não é para ser comemorado, Ruskel! As leituras indicam que 37,9% dos circuitos de Robocop não estão operacionais! Graças a você, ele podia ter desligado para sempre! Talvez ela tenha razão e a culpa é minha! Foi um salve-se que puder hoje no Metro Shopping Center, quando uma gangue conhecida como os Vandalos entrou em ação! Até Robocop provou ser inútil contra esses bárbaros modernos! O senhor viu? Isso prova, sem sombra de dúvida, que Robocop é um enorme fracasso! O comando deveria pôr um fim nesse projeto inútil da Dra. Tyler imediatamente! Pode ser que tenha razão, Dr. McNamara! Uma vez que o comando controla a polícia, a possibilidade de processos resultantes dessa horrível onda de crimes pode custar milhões à companhia! Então vai reconsiderar o projeto Robocop, vai, senhor? Mais do que isso, doutor! Se necessário, aconselharei a Dra. Tyler a desativar Robocop até o final do dia! Maravilha! Isso é que nós chamamos de um cãozinho esperto! Agora um assunto mais sério! A onda de crimes que atingiu a velha Detroit, continua a infestar a cidade! É um verdadeiro campo de batalha, enquanto a polícia tenta conter os vândalos! Infelizmente, os velozes veículos da gangue dão sempre vantagem! Não é verdade! A situação logo estará sob controle! Não há razão nenhuma para pânico, por enquanto! Até agora, a força policial de Detroit foi incapaz de contê-los! Temos muito o que agradecer ao doutor Marrava! Os acessórios que nos deu para o carro que ser de nós a gangue mais veloz de Detroit, senhor! Ninguém é mais rápido! Hum, os tiras não viram nada! Essa belezinha vai fazer aqueles palhaços se arrependerem de ter acordado hoje! Vamos andando! É na esquina da quarta e eu preciso de cada homem e mulher disponíveis! Mas, Céssio! Eu repito, ninguém sai daqui sem assinar um modelo de requisição! Não há tempo para assinar papéis, caro! O relógio está correndo! Me desculpe, senhor! Eu só estava fazendo o meu serviço! Olhe para esse lugar! Todos agindo e ainda estamos sendo batidos! Precisamos de reforço! Onde está o Robocop? Beleza pura! Está novinha em folha! Maravilha! Recebemos notícias de que os vândalos estão se dirigindo para o depósito da Reserva Federal de Ouro! Vamos, moço! Acabou a moleza! O Robocop não vai a lugar nenhum! Ele ainda não está funcionando normalmente! Qualquer dano aos seus circuitos pode causar uma perda significativa de energia levando a um desativamento permanente! Há coisas que não podem esperar! Atrás deles, robô! Não pode fazer isso! Ninguém pode ceder o batador! Nem mesmo o Robocop! Muitos milhares! Muitos milhares! Muitos milhares! Matemam suas posições! Não vamos recuar dentro de centímetros! Saiam do caminho, espalhado! Nós estamos chegando! Muitos milhares! Seus covardes Eu disse para manterem suas posições Vamos logo Crash Nós temos muita coisa para fazer Olha só pessoal Olha só quem está aqui Você está infringindo diretamente Do código general 7673 Eu odeio que pare O homenzinho de lata deve estar doidão Crash Vamos mostrar a ele o que o matador pode fazer Agora nós acabamos com ele Ei moça Nós não costumamos dar carona Especialmente a tiras Que pena Pensei que tivesse sido convidada Vem embora pessoal Agora é a vez do homem de lata Vai a algum lugar homenzinho O cabeça de lata está começando a ficar nervoso Eu acho que ele está precisando a parar do cabelo Vamos acabar com ele Nível de energia 80% Acabou a brincadeira de palhaço Vai rezando o homem de lata Eu preciso forçar a minha arma Disfunção 40% 20% Não vou desistir Esmague o cara Por que você não vem tentar me parar agora Robô chato Você está presa? Com licença Pensei que você não ia conseguir manter Especialmente sem minha ajuda Às vezes precisamos ajudar a morte Hoje Robocop Põe um fim A onda de crimes Que vinha assolando a cidade Graças ao cibernético Super Tira A velha Detroit Está segura novamente Acho que seria um pouco Prematuro Parar o projeto Robocop Não acha Doutor McNamara? É sim Sim, senhor Por favor Eu tenho um trabalho a fazer Robocop pode ser um herói agora Mas algum dia eu vou mostrar ao mundo O que ele realmente é Só um monte de lata e parafusos Você foi demais, Robocop Gostei mesmo É, isso é verdade Você tomou a bola e correu com ela Como um bom jogador Obrigado, senhor Robocop podia ter sofrido danos irreparáveis O que você achou que estava fazendo? O meu trabalho Bom, pode ser Mas é imperativo que descanse sem demora, Robocop Desculpe, doutora Mas a senhora não pode manter um homem parado Nem um robô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.